Quem é que utiliza? Ih, toda a gente! Toda a gente! É engraçado que agora o fenómeno foi inverso. Agora os professores não levantaram a mão. Foi só os alunos. Se calhar agora os vossos professores não sabem o que é o Snapchat. Então, quem é que quer explicar o que é o Snapchat? O que é o Snapchat? Esse pormenor é importante, sim, esse pormenor é importante. Ok, então eu utilizo o Snapchat para utilizar as fotos para a namorada. Sim, é uma boa utilização. Ok, basicamente é isso. Portanto, é uma ferramenta que me permite usar fotos e vídeos para uma ou várias pessoas, em particular. Que pode ver durante algum tempo e depois deixar que está disponível, não é? Também posso fazer histórias. Histórias é idêntico ao Periscope, o conceito. Embora até ache mais sofisticado. Que ele vai fazendo um mix de fotos e vídeos, estilizadas, para um feed que pode ser consumido durante 24 horas. Eu posso estar sempre a alimentar esse feed com fotos e vídeos. Nós estamos a fazer, neste momento do evento, uma história no Snapchat de tudo o que está aqui a acontecer. Portanto, depois podem rever alguns momentos no Snapchat. É muito utilizado, é um fenómeno muito sério, muito utilizado. Especialmente para um público mais jovem, como vocês e como eu. Estamos praticamente na mesma faixa etária. Então, eu fui ao Facebook e perguntei. Quem é que utiliza Snapchat? Hipóteses. Sim. Não. Não e não gosto e não vejo interesse. Ou não sei o que é. Então, 47% disseram que sim. 15% não. 28% disse que não acha piada nenhuma. A hipótese era mesmo. Não acho piada nenhuma. E 10% não sabe o que é. Foram 40 pessoas que responderam. Não foram muitas, mas já dá aqui uma amostra significativa. Quando se pergunta a uma plateia mais jovem, como vocês, a maioria utiliza. e jogar a pergunta, porquê que vocês gostam mais de Snapchat ou Facebook? Vocês estão bem treinados. Estéreo. Porquê que gostam mais de Snapchat do que de Facebook? Porquê? Tem mais estilo? Porque os vossos pais não estão no Snapchat? É válida esta argumentação? Mais. É prático? Mais. Porque os conteúdos apagam, desaparecem. Também dá jeito. Dá para ver quem é que tira os screenshots? Ok? Mais. Então vocês comunicam todos os dias por Snapchat entre vocês? Fazem em histórias ou em privado? As duas coisas. Bem, isto é importante, é uma excelente reflexão. Se vocês todos estão lá, vocês consomem diariamente produtos e serviços ou os vossos pais consomem para vocês. E, portanto, significa que as empresas, as marcas e organizações, a escola, a própria escola, o Colégio de Gaia, poderia utilizar o Snapchat também para comunicar convosco. Sim ou não? 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 Não querem? Não querem? Fazer uma história todos os dias. Fazer uma história de o que é que está a acontecer na escola. Portanto, o Snapchat não é brincadeira. É um fenómeno a sério. Em termos de consumo de vídeos, existem 5 mil milhões de visualizações de vídeos todos os dias. Uma boa parte, já vi que são vocês que fazem estes números. A faixa de área mais forte são aqui as mais baixas, portanto, 18-24 e 25-34. 60% das pessoas dos Estados Unidos, entre 3 e 34, utilizam o Snapchat. E já são mais de 100 milhões de utilizadores. Portanto, é uma rede social que está a crescer muito. E, portanto, é claro que o público jovem já o utiliza há muito tempo, sem questionar. Ele gosta muito mais, pode ser dizer, tem mais estilo, os meus pais não estão lá, nem sabem como é que aquilo funciona, não é? É a primeira vez que eu abri o Snapchat e nem sabia como é que aquilo funcionava, porque é diferente de tudo. E tem funções realmente muito interessantes, tem um conceito muito interessante que coloca o Facebook, parece um dinossauro, à beira do Snapchat. Portanto, é uma ferramenta interessante. E permite comunicar por chat e por vídeo, em tempo real, etc. Podem-me seguir no Snapchat. Se quiserem, podem tirar uma foto, já sabem que podem adicionar para o Snap, podem tirar uma foto ao slide, ou então pesquisa por Vasco Marques. De vez em quando partilho coisas de jeito, outras vezes não partilho nada de jeito. Portanto, mas vou partilhando histórias todos os dias. Todos os dias.